A lua me traiu, vamos lá, acreditei que era pra valer Vou contar um segredo pra vocês, no começo do namoro eu mandei um vídeo cantando pro palco Hoje em dia isso é vergonha alheia pra mim, muito vergonha alheia, né gente? Vamos hoje testar, ó Já quei um grande assunto, ó lá Ruby Rose lançou a Braba e me mandou os 18 pincéis que eles lançaram Isso daqui é, gente, o lançamento lá da Beauty Fair do ano passado Finalmente eles têm pra me mandar, né, pra mandar, pra vender pra gente E é isso que a gente vai fazer, a gente vai testar hoje Sabe o que eu fiz hoje? Vou contar pra vocês um negócio Eu fui na dermatologista, vocês estão vendo? Eu tô um pouco inchada Aqui eu retoquei o preenchimento de olheira E eu fui como, Bob? Conta aí Dirigindo, né? Sozinha pra São Paulo Você é guerreira, amor? Agora já era, amor, já fui pra todos os lugares possíveis de carro Não tem mais porquê Já não aprendeu pra ir pro shopping, né, amor? Agora já era Já era Do nada a Gabrielinha vai estar no shopping lá Já era, amor Agora eu já fui prosaço, já peguei o rodoanel marginal, tudo, gente Agora estou livre, leve e solta Vamos lá A gente, além desses pincéis, temos outras coisas pra testar E eu vou testar o pincel junto com os produtos A Ruby Rose me mandou isso aqui Gente, a gente vai ser um catado de pincéis com maquiagens que ficaram esquecidas na minha gaveta Eu vou testar essa paleta aqui que chama Pina Colada É um kit de paleta, kit de sombras Não é uma paleta, é um crito de estromba E não parece Pina Colada mesmo? Não tem um negócio meio abacaxi? Deixa eu ver Tem Total abacaxi Total Concorda, né, você tem que concordar com mim Pineapple, né? Pineapple Vou começar usando esse pincel aqui pra espalhar a base Que é o pincel MF08 F de face, né? O M Mood Mood É porque a coleção é Mood É, mostra a ponta dele pra nós É o linguinha de gato Eu amei que a Ruby Rose tá com essa coleção Essa coleção é Fuse Mood Toda nesse tom Tudo assim, ó Com a embalagem padronizada Conversando, né? Sim, porque você consegue identificar, né? Que é bem melhor Vamos usar aquele primerzinho Da Viselinha Eu mostro em todo vídeo, né? Vamos ver como que é espalhar Gente, tem uma coisa Pincel novo Não é tão bom Eu não gosto de usar pincel novo Ele tem que ser assim Ultra maravilhoso Sabe os pincéis novos que eu gosto Que eu já acho bom de primeiro? O da Dye Makeup Mas eles tem fibras Naturais, né? Natural como assim? É de animal Sério? Aham Isso aqui é sintética Então você sente um O pincel pra ele pegar bem mesmo Ele tem que tá mais gasto, sabe? Principalmente o de esfumar Eu não gosto muito de pincel de esfumar novinho Então, ó A gente espalha aqui assim Então o desafio vai ser usar só os pincéis da Ruby Rose Desafio Não é um desafio, né? Não, não é Tipo, não usar outras coisas Tá, ó Espalhamos aqui De olhos A gente tem cinco pincéis E a Ruby Rose fez tudo Porque tá tudo muito padronizado Três de esfumar O ME O E de Eyes, tá? Um, dois e três ME 01, 02, 03 ME 04 e 05 Esse daqui é muito bom pra você aplicar sombra Esse aqui é muito bom pra você fazer embaixo do olho Tipo um pincel lápis Pra você fazer detalhes Desenhar, entendeu? Pegar sombra ali e desenhar E três pequenininhos de esfumar Você vê assim, ó Que eles não tem uma cerda muito Aquela cerda cheia Calma, deixa eu mostrar pra vocês Peguei dois pincéis pra comparar com vocês Esse pincel aqui é um pincel caro Da Dye Makeup Eu digo caro, né? Porque... E esse é um pincel baratinho da Macrylan Os dois são maravilhosos Olha aqui a diferença das cerdas Você vê que o da Ruby Rose Ele é bem juntinho Mas é um pincel novo, né? Tem que considerar isso Mas só pra vocês terem noção Eu gosto muito quando a cerda é bem espalhadinha assim Porque pra esfumar Fica perfeito Vou começar, gente Com o ME 02 Que é o pincel médio Usando este tom aqui Óbvio De marrom Até porque a gente não tem muita opção de Sombra mate A maioria aqui é Brilhosa Vou começar concentrando um montão aqui Ó É bem pigmentada E o pincel aplica bem Gente, eu já tinha começado a gravar esse vídeo Por isso que os pincéis estão meio sujos assim Só que eu não terminei Eu vou subir aqui na sobrancelha Assim, ó Fazer um negócio meio assim Olha Essa sombra é muito pigmentada, gente Olha isso aqui Que linda essa cor Agora, ó Vou limpar o mesmo pincel Eu gosto de arregaçar o pincel, gente Eu gosto que ele fique bem abertinho Então eu vou dar uma arregaçada nele Assim, ó Aí, ó Gosto assim, ó Esbagaçado Pra poder esfumar E vou vir com esse tom clarinho aqui Pra dar uma esfumadinha Vamos ver Nossa, fica muito, muito melhor Assim Porque o pincel quando ele tá juntinho Ele não esfuma Ele fica Ele fica assim no olho, sabe? Em vez de conseguir esfumar de verdade Então se o seu pincel novo aí Dá uma esbagaçada nele Que você vai gostar Ó, gente Esfuma bem bom Vou pegar agora o maior Agora o Bob vai decidir qual sombra cintilante Que eu vou botar aqui Eu quero fazer uma coisa basicona Com cor Não Eu vou usar mais um pincel Eu vou usar esse pincel aqui Que eu amo Esses pincéis flats Que é o ME04 Que eu mostrei pra vocês Eu vou concentrar mais cor Desse mesmo tom de marrom aqui, ó Cara, é mais escuro Qual cor de cintilante você quer que eu use? Este, este ou este? Pra bem básico? Pra aqui, ó Não A cor que você quiser Eu tô falando É, o verde tem a opção do verde? Tem, tem a opção do verde Mas eu acho que Esse não O último ali, ó Esse? É Ou o amarelão O verde vai ser O verde é bem bonito É Vai combinar Nossa Nossa, que lindo Gente, as sombras Elas são Uaaaaa Não posso encontrar um glitter, gente Não dá Olha aqui Olha o poder dessas sombras São muito pigmentadas Eu não tô nem olhando Tô olhando pela câmera Nossa, esse verde é maravilhoso Dá um close de novo Ele é tipo um Não é furta cor Ele é celofanado, né? É como se fosse uma asa de besouro Não, vai ter que ser Realmente, ele muda de cor Que doido Eu esqueci como que é o nome desse efeito Que dá Vamos com o dedo, tá, gente? Porque essas sombras aqui não tem jeito, não Nossa senhora Não Nossa Que verde lindo Meu Deus Oh my God Que verde diferenciado, né? Não, maravilhoso E ele é bem cremoso Justamente pra conseguir te entregar Essa vibração de cor Eu esqueci o nome, cara Que ódio Gente, ajuda aí Ele lembra o corpo de um peixe Assim, sabe? É É, tipo um besouro Ai, que lindo Ele é muito mais esse efeito Do que o brilho em si Por exemplo Comparando com o dourado Que, pelo amor de Deus E esse aqui, ó Gente, eles são Muito poderosos E parece que agrega o fundo Muito, né? Agora eu vou pegar o pincel Qualquer um De olho Que eu tô usando aqui E vou aplicar mais um pouquinho dele Vamos ver como ele fica no pincel Agora a gente vai testar Esses pincéis de detalhe Deixa eu mostrar o que a Ruby Rose Trouxe para a gente Esse aqui eu já mostrei pra vocês Que é o de Né? O lápis Mas a gente tem aqui Um pincel chanfrado E tem um pincel flat Os dois são bem fininhos Aí você pode usar os dois Nos olhos Ou nas sobrancelhas Pra fazer o detalhe Que você quiser E o chanfrado Já tem a escovinha, gente Vou pegar o flatzinho Com o marrom mais escuro Pra gente fazer um Deleado Né, meninas Ele é bem fininho Gostei Ó, gente Vou ser sincera com vocês Numa coisa Essa paleta Essa paleta não Essa cor aqui, ó Eu decidi colocar ela Por cima Com esse pincelzinho menor Só que eu achei Bem difícil De você conseguir Construir uma cor aqui Parece que ela Simplesmente Não pega Em cima de outra Eu queria fazer Um cantinho mais escuro Mas eu tô tendo Muita dificuldade Sabe Não tá ficando legal Pra construir cor Assim, camadas De sombras Eu não achei muito boa Gostei bem dos cintilantes Que é sempre as cores Que eu mais amo, né Mas esse aqui Sabe Ele dá uma manchada Assim Não fica muito bom, não Fiz o olho aqui, ó Fiz um delineado, gente E eu vou falar muito A verdade pra vocês Assim Eu não me apaixonei Pela paleta Eu achei que ela é legal Ok Mas faltou aquele tchan Fiquei bem empolgada Porque a gente não tem como Eu fico empolgada mesmo Com o brilho Mas agora analisando a sombra Tá uma sombra bonita? Tá Mas não é uma paleta que eu Nossa Me apaixonei, sabe? O que você achou, Bob? Podia vir separado, né? Ok As cores, né? Você ia gostar de umas E não de outras, né? Sim, é exatamente isso O verde eu achei bem lindo Esse efeito que ele dá Eu até aproveitei E passei um pouco Desse douradão aqui Queimado Esse ouro queimado Por o velho, né? Aqui no meio Só pra dar uma graça Assim Mas eu achei que o marrom Ele é bem pigmentado E esfuma até que bem Mas o acabamento Não me deixou Não me deixou feliz Assim Então Se fosse pra eu comprar Essa paleta Ou indicar pra vocês Nossa, comprem Vocês vão amar Eu falaria não A Ruby Rose Tem paletas melhores Do que essa Agora A gente vai pros pincéis de pele E eu acabei notando Que a Ruby Rose Não me mandou os 18 Me mandou 15 Porque eu tava fazendo a continha Aqui pra vocês E ó A gente tem aqui Bastante pincel Bem fofinho Olha esse daqui de pó Gente, que coisa linda Ele é super cheio Olha isso aqui Oh my god Aí a gente tem um médio É bem bom isso aqui Pra você fazer um contorno Olha isso aqui Ou fazer um blush aqui Aplicar pó aqui Abaixo dos olhos Eu gosto bastante Tem um Duo Fiber Eu amo pra passar pó Quando você não quer Que o pó pese muito Se eu dar umas pinceladas assim Passar blush Iluminador E de base Eles tem dois Mas me mandaram só o Kabuki reto Eles tem um Kabuki Que eu tô deixando a foto aqui Que é um Kabuki flat Eu tenho até um aqui Pra comparar Que eu amo Esse tipo de pincel Tá vendo? Ele tem um corte aqui E é muito bom É um dos meus favoritos Esse da Macrylan Vou até deixar pra vocês aqui Ah, ele veio num kit Vocês não vão achar Abuso pra comprar E aí O língua de gato Tem esse aqui Bem bonitinho Que você pode fazer contorno Passar iluminador Eu achei que ele veio Bem apertadinho Se dá uma esbagaçada Fica melhor Fica muito melhor Vamos lá Vou começar aplicando aqui O nosso BB Creme Da Visela Na cor 1.5 Nossa, faz tempo Que eu não uso, né, gente? Aí eu vou pegar o pincel Língua de gato Agora vamos espalhar Com o Kabuki Eu achei, gente Esse Kabuki Que as cerdas dele São bem longas Olha o tamanho disso Vou comparar com esse Ó Como ele é mais curto Tá vendo? Então ele dobra mais no rosto Mas ele é bom Ele tem uma firmeza bem boa, viu? Gostei de primeira Não tenho a sensação De que ele suga a minha base Igual eu tive com o da Mari Maria Estranham, né? Porque esse aqui também é novo E eu não tive essa sensação De que sugou a base Muito duro de espalhar Vou passar uma segunda camada de base E não vai ser esse BB Cream Peguei a base da Chiclan Será que tá boa ainda? Tava até na embalagem, gente Nunca mais usei Nossa Um pouco bronzeada, né, meninas? Não se carumpa-lumpa Ó Vou aplicar assim Dando batidinhas Eu gostei bastante Da firmeza desse pincel, viu? Ó Ó, vamos lá Apliquei a base Minhas considerações De primeiras impressões Lembrando que é um pincel novo Ele não entrega o máximo Que ele pode Eu não gosto de pincel novo Eu achei que as cerdas dele São muito compridas Pra um pincel Kabuki Eu gosto de um pincel Com umas cerdas mais curtinhas Então eu tiraria Sei lá Um terço do comprimento Desse pincel Ele é bom pra você espalhar Nessas áreas grandes do rosto Bochecha e testa Mas quando você vai fazer Cantos como olhos Aqui no cantinho do olho Contornar a sobrancelha Você precisa, sabe Ter uma firmeza maior na mão Chegar até a cansar um pouco Porque como a cerda Ela é muito comprida Vocês vão entender Se você comprou Esse pincel Você vai entender O que eu tô falando Por isso que eu quero Até testar o flat Talvez eu goste mais do flat Tá Agora Vamos fazer o seguinte Vamos testar Este pó aqui Da Adversa É o Under Eyes Eles me mandaram Gente Tem três cores Desse pó E ó É um pozinho Pra abaixo dos olhos Qual que é Desses pós Eles são mais finos Então eles tendem A acumular menos Enfim Marcar menos A ideia é essa, né Porque a área do olho É uma área mais delicada Cadê minha Tesoura, Bob? Hoje o Bob tá quieto, né Fala alguma coisa Tá cansado? Vou usar esse aqui Pra aplicar o pó Nossa Ele é muito fino Muito Meu Deus Esse aqui é um pincel Muito bom, gente Esses pincéis assim Ó, fofinhos Quando eles tem As cerdas bem Compridas Eles ficam mais macios, né Eu gostei Vou pegar esse maior razão Que é o MF01 Maior razão de todos E espalhar Nossa, isso aqui Pra espalhar Pra você fazer um baking E esse aqui É pó É pó É pó freitas Gostou dessa? Gostei O Bob hoje não tá afim de falar, gente Vai, acorda, meu filho Já são sete horas Mas tá na hora de acordar Pra trabalhar Ele acorda cedo Problema seu Também acorda Tem que passar no fio, galera Arruma na fiação da casa Vamos aplicar blush, galera Eu vou testar este blush aqui Da Dylos Tá me imitando? Falando, galera Verdade, né? É a convivência com o senhor idoso de 90 anos Rapaziada Se eu falar rapaziada Se eu falar com seus pincelos Eu falo maravilha Fala Ó, que lindo essa cor É o blush Dylos Vegano De acabamento natural e alta pigmentação Essa é a cor 01 Tá? Aí a gente vai aplicar com o quê? Eles têm esse pincel aqui Flatzinho Que é o MF05 Só que eu achei ele muito pequenininho Pra ficar Pra aplicar blush Então eu vou usar o mesmo pincel Que eu tava usando aqui O 03 Nossa, esses pincéis fofos aqui São maravilhosos Sério O blush ele é bem pigmentado E ele tem um cheiro Vamos descrever como cheiro Açúcar atalcado Você vai entender o que eu tô falando Olha A Ruby Rose arrasou nesses pincéis de face Aqui os grandões Eu gostei mais do que os de olhos Daí o blush Parece água que Cheiro de açúcar De bolacha De vinho Como chama aquela bolacha de vinho? Bolacha Pra fazer pavê Ah, bolacha Champanhe Champanhe Vamos meter o iluminador solto aqui Eu vou aplicar com dois pincéis Pra gente sentir Qual me entrega mais Performance, Bob Vamos entender aqui A gente tem o pequenininho Que é o MF09 Muito bom Esse formato de pincel Que ele Tá vendo aqui? Ele faz assim E depois faz assim Vamos lá Eu vou aplicar o próprio O próprio iluminador da Ruby Rose Que eu já testei aqui no canal Oh my god I'm feeling so pretty now You know E agora Vou aplicar com o de blush Porque eu achei ele muito magro Eu achei ele bem bom Pra você aplicar iluminador Assim, ó O de blush É o MF05 Boa Que ele encaixa aqui Gostei mais desse Pra aplicar Ele encaixou muito bem Nessa parte Look at this Eyes, girls Que que vocês acharam? Ó Precisa ter Até puxar um delineado Aqui no canto A gente vai agora Usar um negócio Que a Eudora me mandou Eu quero finalizar isso aqui Com esse gloss Este gloss aqui É o Glen Gloss Treat Ele tem um ácido hialurônico E a cor dele é maravilhosa Assim Eu amo este tom de gloss Olha isso Embalagem quadradinha Lembra um pouco O cheiro dos produtos da Nina Olha que cor linda Aquele gloss pigmentado Que a gente gosta Sério Acho que eu tenho um produto favorito Aqui nesse vídeo E é esse gloss Ele tem uma cor maravilhosa Hum Não faz baba Ele dá uma ardidinha Assim na boca Uma sensação gostosa Não é aquela ardida de gloss Que vai dar um plump É uma ardidinha Tipo um produto Prodútil de hortialhã Chábia Ó Os pincéis da Ruby Rose De todos que eu testei Mostrei aqui pra vocês Eu gostei Eu não amei Eu gostei deles Mas são novos Então a gente tem que testar mais E tal Os que eu amei mesmo Foram esses grandões aqui Eu achei que ele Gente Isso aqui pra varrer É perfeito Muito bom mesmo Gostei demais O que eu menos amei Até então Foi o pincel de base Que foi aquilo que eu falei pra vocês Ele deixa Ele é muito comprido Então vamos usar mais Pra ver como que a gente vai Adequar esse pincel O pó Achei show Ó Aqui como ele selou Bem embaixo dos meus olhos Gostei bastante Bem fininho A paleta não amei Não recomendaria Mas eu vou recomendar pra vocês Esse vídeo aqui ó Onde eu testo vários produtos Muito legais da Ruby Rose E você vai gostar Porque vai ter coisa ali Que você vai querer comprar